Você disse que teve uma jornada educativa muito interessante. Oito escolas em cinco anos. Ainda não construíram uma escola que vai me segurar. E eu aposto que aqui não vai ser diferente. Não é nem um pouco estranho. Oi! É o Mãozinha. Ele é... seu bichinho? Mãozinha. Preciso que destraia alguns coringas. Devoto uma hora por dia ao meu livro. Se você fizesse o mesmo, seu blog teria coerência. Já li diários de assassinos que usavam melhor a pontuação. Os meus seguidores adoram. Seus seguidores são claramente imbecis. Eles reagem às suas histórias com figurinhas insípidas. Tá falando de emojis? É como as pessoas expressam os sentimentos, sabe? Imagina que seja um conceito estranho pra você. Quando olho pra você, os seguintes emojis me vêm à mente. Corda. Buraco. Afiada como sempre, minha protegida de trancinhas. Tio Chico. Tyler, esse é o meu tio Chico. Ô! Ah... Oi! É um pra... Olha o... Han! 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 A questão é ter agredido um rapaz sem demonstrar remorso. Por isso está aqui. Ele perdeu um testículo. Fiz um favor para o mundo. Pessoas como Dalton não deviam poder procriar. E que uma aberração de nunca mais está fazendo a solta? Essa mesa é nossa. Pessoal, cai fora. Não se mete, Galpin. Isso, não se mete. Diz aí, bizarra. O que está rolando aqui, Tyler? Eles estavam assediando uma cliente e ela mostrou quem é queimado. Olha que aberraçãozinha gulosa. Eu posso falar com a Enid? Eu posso falar com a Enid? Então me viro. Valeu. Eu sou... Lucas Walker, filho do prefeito. Terminou há pouco com a capitã de equipe Chrissy Smoters. Morenaça que precisa repensar no pronunciamento. Isso é assustador. Eu farei de fofocas e sigo sua turma no TikTok. Ah, é? E minha colega acabou com você. Duas vezes. Bandia Adams é sua colega? Claro. Caramba! Adorei o bizu. Mas a escolha é interessante do par. Eu digo o mesmo. Não é o que parece. Ótimo, porque ele já tem dois xenzinhos na minha lista. Bandia, eu venho em paz. Que peninha. Eu trouxe a minha clava de doce. Do tipo medieval. É feito de limão de verdade? Sim. Eu só gosto de bebidas e comidas naturais. Criadas organicamente, sem inseticidas. Tem certeza de que são limões? Sim. Olha, vejam bem. Eu compro um copo se vocês comprarem os biscoitos das escoteiras. E vocês topam? Eles são feitos de escoteiros? Na minha opinião, você tem duas opções. Opção 1. Eu te tranco aqui o restante do semestre. E você vai aos poucos enlouquecendo, tentando fugir a unhada. Estragando as suas unhas e sua pele macia e suave. Opção 2. Você jura lealdade eternamente. Nosso guia do além. Fechem os olhos e deem as mãos. Au, que força! Minha mão! A... A... A minha mão! Ela pegou a minha mão! Precisa ser de mensageiro. Eu reconheceria o tamborilar desses dedinhos em qualquer lugar. Oi, mãozinha! Ainda está... Por causa de calma azul, não foi culpa minha! Você disse que abriu o cofre em 30 segundos. 5 minutos, você ainda estava lamentado! Já chega! Solta ele! Me mostre o diário! Oh, Fester! Você me ama muito! Com toda a minha alma! Faria qualquer coisa por mim? Qualquer coisa? Você morreria por mim? Sim! Você jura? Eu vou sair por só um minutinho! Eu esqueci do champanhe. Ah, nosso aniversário de três semanas. Vou colocar o seu presentinho em cima da mesa, tá bom? Querida, comprou champanhe? Nede, você não vai acreditar no babado sobre sua colega de quarto. Ela come carne humana. Devorou todinha aquele cara que ela matou. Não dá as costas pra ela. Pelo contrário. Na verdade, eu esfoalo os corpos de minhas vítimas e dou pros meus bichinhos de estimação. Tentei fazer o que parecesse um acidente. Tentei lhe dar alguma dignidade. Mas não, você não quis. O que está dizendo? Estou dizendo que eu quero um morto e quero seu dinheiro. Você não me ama? Eu amo. Olhe pra si mesmo. Você é um pesadelo. É um elo perdido. Não devia se casar. Devia ser estudado. Você é uma coisa grande, estranha e idiota. Nenhuma mulher em tanco adiante poderia amá-lo. Eu sou, se não sou o que pensou me libera. Não tem surpresas. Sua fantasia está lá dentro. Fantasia? Meu Deus, você está perfeita. Só uma coisa. Cadê os bigodes? Pergunta de novo e só vai ficar com seis vidas. Obrigado, mas sem noção. É uma escola pequena. Não tinha muito online sobre você. Você devia tentar entrar no Insta, Snapchat ou TikTok. O que acha? Acho as mídias sociais uma forma de se afirmar vazia e insignificante. Desliga. Esse é o último aviso. Não mexa comigo. Essa gatinha tem garras e eu não tenho medo de usar. Deixa que eu tento. Não vai rolar. Posso tentar? É coisa de mulher lobo. Achitivos. Oi, eu sou Amanda Buckner. Por que está vestida assim? Assim como? Como se estivesse indo a um funeral. Por que você está de luto? Espere. E essa mocinha? O Edwin está em uma idade muito especial. Quando as garotas só pensam numa coisa. Claro. Homicídio. Salva-vidas! Uma de vocês vai ser a vítima se afogando. E a outra vai ser a nossa salva-vidas. Eu serei a vítima. Da sua vida inteira. Agora manda pule na de uns metros e comece a se afogar. Socorro! 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 Eu estou me afogando! Socorro! Eu estou morrendo! Não sei nada. Mãozinha. Tão bem esperava mais. Com quem está falando, garotinha? Me chama de garotinha de novo e não vou poder garantir a sua segurança. Este lugar é meu. Cai fora! Mãozinha me ajuda. Mãozinha me ajuda. Quem ousa violar nosso santuário? Pode tirar a máscara, Bianca. Meu inimigo não era um assassino psicopata. Eram só palhaços adolescentes. Pera estava melhor com ela. Por que essa fixação com a Vandinha? Porque ela se acha melhor que todo mundo. O que temos aqui? A menor da ninhada? Só para constar, eu não acho que sou melhor do que todo mundo. Só melhor que você. Treinador, 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 ela me derrubou. Foi um golpe limpo. Se chorar, mingasse menos e treinasse mais, não seria ruim. Sério, treinador, quando eu vou ter algum oponente para valer? Alguém mais quer me desafiar? Eu quero. Deve ser a psicopata que deixaram entrar. E você é a autoproclamada abelha rainha. Curiosidade sobre as abelhas? Tira o ferrão delas e caem mortas. A questão é, o que faremos com ela? Só membros podem ficar nessa biblioteca. Vamos convidar para entrar. O quê? Ela é herdeira. Depois da merda que fez na Copa Paul, nem brincando. Só porque te derrotei no seu jogo? Não tem que se incomodar. Não tenho interesse em entrar. Você vai mesmo nos enjeitar? Dá pra acreditar. Desamarra em ela. Eu me soltei há cinco minutos. Como perdeu ele num banheiro sem janelas? Uma canhota não falharia. Não se zangue. Agora eu vou ter que achar as provas sozinha, já que foi você que perdeu a nossa única pista. Finalmente fez uma amiga, mesmo que seja uma planta. Prefiro qualidade à quantidade. Você vai mesmo nos enjeitar? Dá pra acreditar? Desamarra em ela. Eu me soltei há cinco minutos. Por acaso, quero outro olho roxo? Amadores como vocês, de uma fama, um sequestro. Você veio mesmo. Já tirou quanto e flecha? Só em alguns livros. Pelo menos não sou uma esnob da elite. Tá certo. Achei que devia estar no peregrinos. Larguei enquanto a minha sanidade ainda estava intacta. Ah, é? Quer um café? Uma das muitas vantagens dessa tarefa maravilhosa. Na verdade, vim ver o Tyler. Eu disse que ele é encrenca. Duas vezes. Mas eu falo com quem eu quiser. Nossa, se você continuar assim, vai acabar levando tudo. É sério. Pandas não andam em bando. Eles preferem a solidão. Tá legal. Saquei o Fora Sutil. Duvido que a Vandinha se impressione com seus truques, Sr. Thor. Admita, você tá impressionada. E se caso você poderia explicar algumas coisinhas? O boato é que você matou um garoto na sua antiga escola e... Os seus pais mexeram nos pauzinhos pra te salvar. Na verdade, foram dois. Mas quem liga? A Inid deve ter te dado as boas-vindas de Nunca Mais. Ela tá me sufocando com a hospitalidade. Quero retribuir o favor. No sono dela. Eu tô tão feliz que meu encontro com a Jax é hoje. Pra atirar da cabeça o desastre dessa tarde. Vai se atrasar. Me deseja boa sorte. Se ele partiu seu coração, eu atiro nele. Enfim, vamos fazer logo o seu teste. Ah, você é o quê? Contralto? Soprano? Ou só louco? O que foi isso? Uma nota que só os cães do... Seu rosto, enfim, ganhou a pontinha de cor de que tanto precisava. Bom, quem pode nos dizer o nome dessa lindeza? Dendor Freelax Lindene. Também conhecida como a Orquídea Fantasma. Descoberta na Ilha White em 1854. Muito bem, Wandinha. Parece que vai ter uma rival pro primeiro lugar, Bianca. Não foi acidente, a Bianca tá por trás disso. Como você sabe? Não importa. Nós duas vamos derrubar ela amanhã. Eu quero humilhar a Bianca a tal ponto que o gosto amargo da derrota vai queimar a garganta dela. Seus planos envolvem se tornar escritora. Soube que escreveu três romances sobre uma adolescente detetive, Víbora de la Muerte. Já conseguiu que fosse publicado? Os editores são formas de vida miúpes e medrosas. Uma descreveu minha escrita como gratuitamente mórbida e sugeriu que buscasse ajuda psiquiátrica. Como se sentiu? Mandei um presentinho. Larissa, e como vão ser as sessões de terapia da Wandinha? São ordens do tribunal. A escola tem um convênio como a terapeuta em Jericó. Pode ir duas vezes por semana. Ouviu só a minha nuvenzinha escura? Você está em ótimas mãos. Veremos se ela vai sobreviver à primeira sessão. E as anotações da psicóloga da ex-escola? Senhora Brownstein, teve um colapso nervoso após a nossa última sessão e teve que tirar uma licença. Você precisa de ajuda. Mais ajuda do que eu posso dar. Vai ligar para o Xavier? Para o Juiz Reynolds. Vou recomendar que você fique numa instituição psiquiátrica para menores em observação. Ai, por favor. Nós sabemos que eu ia comandar o lugar em uma semana. Eu acho isso aqui uma perda de tempo. Vejo o mundo como um lugar a ser aturado. E a minha filosofia pessoal é matar ou morrer. Então, por exemplo, quando alguém agrede seu irmão, sua reação é jogar piranhas na piscina. Você conhece o ditado. Nunca trago uma faca para uma luta de espadas. A não ser escondido. Muito bom. Obrigada. Genessem-se o seu autentico Pilgrim-Fudge como cacaobônen, por exemplo, da unidade da Amazônia. O que? Ainda não me lembram. O seu amizade está preparado para os americanos. 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 Tem alguém de interesse? Como pode teu coração ainda pulsar? Que ventiçaria demoníaca é essa? Fica longe dela! Mas que porcaria está fazendo aqui, mocinha? Senhora Arlene? Como assim? Como assim deveras? Eu proclamei que o templo estava em reparos. Eu sei que tu me ouviste. Esse mostruário já estava aberto. Esse livro é uma réplica. Não me diga. O original foi roubado mês passado num julgamento das bruxas. Deve ser a única coisa autêntica que tem aqui. E cobram R$29,95 pelo ingresso. Pode parar de fingir, Laurel. Devia saber que era você. Ah, já chega. Tyler, querido, deixa a mamãe feliz e cala ela. São só peões de um jogo maior. Como você, Wandinha. Mais uma vez você subestimou a situação. Ouviu bastante? Experimente tranquilo. Rowan, espera. Ai, o que você quer? Por que você está me seguindo? Não tenho tempo pra explicar. Você corre perigo. Acho que você entendeu errado. É você que está correndo perigo. E aí, o fantasma disse... Eu os assustarei para sempre. Wandinha, você que tem que continuar a história de fantasmas. Isso é porrice. Se você não consegue... E na noite seguinte, o fantasma voltou à capana. E ele disse... Nenhum de vocês acreditou em mim. Então, tenho que provar minha força. E no dia seguinte, quando a cortaram... Todos os narizes haviam sumido. quebrar... É uma ráguia americana. Não estavam extintas? Agora estão. Minha caneta Não importa, eu uso a tua Novo trimestre Um golpe, mas o reflexo Muito fraco Adam Querida Amor Querido, cuidado Golpe sujo, amigo Nunca mais Minha, não fomos nós que a fizemos ser expulsa A família do garoto ia prestar queixa de tentativa de homicídio Como a sua ficha iria ficar? Terrível, todos saberiam que eu não terminei o serviço Para falar a verdade, eu nunca me encaixei em lugar nenhum Esquisita demais para os padrões, não o suficiente para os excluídos Eu fingo não me importar se não gostam de mim Lá no fundo Até que eu goste Eu posso não conseguir matar todos os excluídos Mas pelo menos vou conseguir matar você, Bandinha É, isso aqui que acontece com você meter com nunca mais Vaca Não, 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 não Acabou Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não